Música Técnico Sira estabelece a rampa e a Igreja Catedral, onde facilita o Papa, saiba o altar, o Diak. Ela de Tfulan Tolo, Papa Francisco se visita Timor-Leste, no Nedao Né, comissão no Entidade Xoto, a Ruhalo Preparação, no Adia Fata e Sira Né B, ma Papa C visita. No Né e a Quinta Né, observação de Imen e a Centro Convenção Estilhe, no Igreja Catedral, o trabalhador Sira continua a rehabilita a Fata e Iracné, no Bessic Ato Concluiona. A Rehabilitação é quase a fase final, que é uma calculação provisória, que é uma por cento setenta e cinco para oitenta, quase a finalização. A Rehabilitação é reta na apoio total, Rússio Governo e Rússio Orçamento, 1 milhão, salões sem rua, Rússio Fundo, contigência da Comissão Alto Nível e Institucional, onde organiza atividade na preparação, passivo visita a Papa Francisco, como é Timor-Leste. Papa Francisco se visita Timor-Leste, durante Lourão Tolo, a Rússio Lourão Cia, to Lourão, salões sem ida, Fula em setembro, a Tinaném. Adéria de Xemênes, Matheus Romário, Xemêne. Adéria de Xemênes,